Continuando nossa aula de hoje, nós vamos abrir aqui o nosso livro didático em arte na página 14, esta página aqui. Olhem só esta imagem aqui, estão vendo? Vocês lembram que lá na página 13, vocês desenharam, fizeram um desenho com os olhos vendados? Então, vocês sabiam que tem músicos que tocam e cantam e não enxergam, são cegos? Existem vários. Bram Blit, ele é um pintor e ele gosta muito de música, por isso ele retrata artistas nas telas dele. Então, como o Rei Charles, este aqui é o Rei Charles, ele tocava um instrumento muito legal, que a prof vai deixar um link aí e a mamãe vai colocar para vocês ouvirem qual é o instrumento que ele tocava. Vocês vão ouvir para depois responder a pergunta que a prof vai fazer. Qual é o instrumento que ele tocava? Eu vou dar uma dica, observem bem esta figura aqui, que vocês vão achar o instrumento. Quem achou? Isso, vocês observaram os óculos dele? Os óculos? Muito bem, aqui está o instrumento, certo? E aí vocês podem escrever aqui embaixo o nome do instrumento que ele tocava. Vamos brincar aqui na página 15 agora. As músicas que Bram Blit ouve influenciam na escolha das tintas e no modo como ele pinta. Olha, agora vem uma atividade muito legal. Faça como ele. Experimente fechar os olhos, agora vocês vão fechar os olhos e produzir um desenho com lápis colorido. Então, vocês vão pegar lápis colorido ou giz de cera colorido, pode ser também. Vocês vão ver o que vocês preferem pintar e desenhar, se é com giz de cera ou lápis de cor. Aí vocês vão pegar, separar este material e vão produzir um desenho. Produzir este desenho ouvindo a música que a professora deixou lá no link. A mamãe vai colocar. Enquanto vocês vão ouvir, vocês vão desenhar aqui. E eu quero ver um desenho bem legal. Eu quero que vocês mandem foto. Todos vão mandar foto para mim deste desenho aqui. Tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã no nosso próximo encontro.